O que é isso? 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 O que é! O que é isso? O que é isso? O vem, o Gui. A Everybody. O família éalleria. Eu vamos falar real. A gente vai começar. Vamos lá. O Brasil está aqui, está a conhecer o território. Aqui ó, eu já vou dar um brinquedinho para ela, olha a gente aqui, Barcelona, aqui ela vai conhecer a minha casa. Aqui ó, olha a gente aqui, já comprei um pratinho rosa, estava acabando de chegar, já desci com ela um pouquinho para ver se ela queria fazer xixi. Agora eu também vou, estou apertada, já botei uma razãozinha aqui para ela comer, ver se ela está com fome. Comprei os pratinhos rosinhas, comprei uma cobertinha para ela, estou acabando de chegar em casa. Daqui a pouco eu mando mais notícias dela. Tchau. 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 Tchau.